Se o seu amigo não se sair bem, você vai se sentir triste com isso. Se ele se sair muito bem, você vai se sentir muito triste com isso. Então você se fixou de tal maneira, seja qual for a maneira, você não pode ser feliz. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça, você está destinado a ser uma bagunça. Essencialmente, esse problema está surgindo porque nós não nos encarregamos desse fundamental mecanismo humano. A questão é apenas você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo. A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Todos nós vimos o filme Os Três Idiotas e há um diálogo... O que aconteceu com os idiotas restantes? Eles os deixaram aqui? Então há um diálogo no filme que tem uma espécie de ressonância com muitos de nós e que diz, quando seu amigo falha, dói, mas quando seu amigo é o melhor da turma, dói ainda mais. E com base em como você é afetado pelo que as pessoas fazem, a minha pergunta é, está tudo bem ter esse sentimento? E se não, como deixar de sentir isso no contexto de hoje? Veja, você conhece Charles Darwin? Já ouviu falar de Charles Darwin? Há algo chamado de evolução. E ninguém te disse que está tudo completo. Hoje, alguns dos neurocientistas dizem que a diferença de DNA entre o chimpanzé e você é de apenas 1.23%. 1.23% não é uma grande diferença, não é? Portanto, há uma questão evolutiva. Se você não se encarregar de si mesmo, muito facilmente você vai recuar 1.23%. Agora, o que é isso? Não posso repetir aquela frase, mas de qualquer forma, se o seu amigo não se sair bem, você vai se sentir triste com isso. Se ele se sair muito bem, você vai se sentir muito triste com isso. Então, você se fixou de tal maneira, seja qual for a maneira, você não pode ser feliz. Você está em um modo de autodestruição. Não importa o que aconteça, você não será feliz. Se você quer entender o que estou dizendo, você vai e fica de pé em uma das principais ruas da cidade de Bangalore? Deixe as pessoas pobres que estão vendendo amendoim na rua, deixe elas. As pessoas que estão dirigindo seus... Olhem apenas para aqueles BMWs, Mercedes, Maseratis e o que quer que esteja circulando na cidade de Bangalore. Olhem apenas para os carros dos sonhos, ok? Porque muitos de vocês também podem sonhar com isto. Apenas olhe para todas essas pessoas. Você acha que elas estão em uma profusão de alegria dirigindo esse carro assim? Não. Somente no caso de ser um carro roubado, você vê alegria. Caso contrário... Não. Portanto, o sucesso não lhes trouxe alegria. Se eles falharem, é claro que estarão frustrados, porque o seu próprio modo de abordar é assim. Se este modo de abordar surgir, seja qual for a forma, não vai funcionar, porque nem sequer se trata de você. É sempre sobre alguém aqui. Nunca é sobre você. É simplesmente assim. Veja. Se a sua alegria, sua tristeza, sua felicidade, sua miséria é determinada por algo ou alguém ao seu redor, as chances de você ser alegre em sua vida são remotas. Sim ou não? É verdade que a experiência humana é criada internamente? Olá? Olá? Estou perguntando a todos vocês. É verdade que a experiência humana, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, loucura ou sanidade, tudo é criado a partir de dentro? Pelo menos, se você é um gerente, se você vai ser um gerente, pelo menos, o que estiver acontecendo dentro de você deve acontecer do seu jeito. Porque essencialmente, gerenciamento significa ter as situações do jeito que nós queremos. Sim. Gestão significa o quê? Ter as situações do jeito que queremos. Bem, se o mundo não está acontecendo do seu jeito, pelo menos este aqui deve estar acontecendo do seu jeito. Do contrário, que tipo de gestão é essa? Aqui só há uma pessoa. Aqui há milhares de pessoas. Elas podem não lhe dar ouvidos. Elas têm as suas próprias coisas. Mas, aqui só há uma pessoa. Pelo menos aqui, o que você quer deve acontecer, não é? Se o que você quer acontecesse, você se manteria radiante ou miserável? Qual é a sua escolha? Você tem que escolher. Eu vou te abençoar agora. Se você tivesse escolha, você preferiria ser radiante ou miserável? Radiante, é claro. Então, se tal coisa não está acontecendo, então todos esses problemas aparecem. Se as coisas funcionarem, é um problema. Se elas não funcionarem, é um problema. Se conseguir um lugar nessa instituição, é um problema. Se você não consegue sair daqui, é um problema. Você gosta tanto deste lugar. Você não se importa de ficar aqui. Não é assim. Você deve entrar e deve sair à frente dos outros. De tudo. Nunca é sobre você. É sempre sobre outra coisa. Lá fora, a situação é variável. Quem são essas pessoas hoje? Amanhã não sabemos o que vão dizer. Sim? Amanhã de manhã não sabemos o que elas vão dizer. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça. Você está destinado a ser uma bagunça. Quando você é uma confusão como essa, veja, você se diz amigo. Se eles falham, você fica infeliz. Se eles passam, você fica muito infeliz. Definitivamente não devemos usar a palavra amigo nesse contexto. Sim? Competição, eu concordo. Não um amigo, não é? Se o seu amigo se sair bem, você não deveria ficar muito feliz caso houvesse amizade de verdade? Deixe os assuntos sobre amizade. Essencialmente, esse problema está surgindo. porque não tomamos conta deste fundamental mecanismo humano. Este não está acontecendo do jeito que você quer. É verdade que o seu corpo, nesse momento, é a maior fábrica química do planeta? É sim. É a fábrica química mais complexa e sofisticada do planeta. A questão é apenas, você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo? Porque, se você é um grande diretor executivo, você criará química de êxtase. Se você é um péssimo diretor executivo, todas essas coisas vão acontecer. A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Aplausos 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 Aplausos